Mais uma vez, imaginem que são uma espécie qualquer de filósofo barra matemática da antiguidade e que estão a tentar ampliar a matemática o máximo possível. Tentem assegurar-se de que não são preguiçosos, deixando coisas indefinidas quando poderiam ser capazes de defini-las. Sempre que se começa a ampliar a matemática, especialmente no domínio da multiplicação e divisão, existem algumas coisas que prezamos. Por exemplo, se definirem algum tipo de operação de divisão, esta necessita de ser desfeita pela multiplicação. Isso é muito importante. Vamos assumir que, se iniciarem com um número e o dividirem por um número, para qual a divisão por esse número está definida, se divide por um número e, em seguida, multiplique por esse mesmo número e se levar-me-ia ao número original. E se levar-me-ia aqui ao x. Isto acontece quando estamos a multiplicar e dividir com números normais. Se eu dividir 3 por 2 e depois multiplicar por 2, o resultado será 3. Se eu dividir 10 por 5 e depois multiplicar por 5, o resultado será 10. Outra coisa que eu quero assumir, e isso é muito importante para mim, é que quaisquer definições a que chegue têm de ser consistentes com a ideia de que x vezes 0 é igual a 0, para qualquer x. Estas ideias são muito importantes para mim. Se quer ampliar a matemática, estas duas coisas são algo que não pode ser contrariado, não pode ser falso. Com este assunto resolvido, vocês podem começar a explorar a questão da divisão por zero. Então, a primeira coisa que dizem é... Bem, vamos lá tentar defini-la. Vamos começar. Vamos assumir que temos... Vamos assumir mais uma hipótese de que x é um número diferente de zero. Digamos que, talvez, a melhor maneira de descobrir o que deveria ser x a dividir por zero seja simplesmente supor que já está definido. E depois ver o que acontece. Digamos que x a dividir por zero é igual a y. Bem, vamos usar outra letra para não confundir com o y aqui de cima. Digamos que é igual a k. Bem, se isso é assim, se estamos a definir aquilo que significa dividir por zero, então, quando multiplicarmos por zero, obtemos aqui o nosso número original. Isto é algo de que não estamos dispostos a abdicar. Então, vejamos o que acontece. x a dividir por zero é igual a k. Do lado esquerdo, vou dividir por zero. E depois multiplico por zero. Bem, se duas coisas são iguais, se fizer algo a uma delas, para que fiquem iguais, tenho de fazê-lo também à outra. Isto tem de ser igual àquilo. Tenho de multiplicar o lado esquerdo e também o lado direito por zero. Então, seguindo esta premissa, da qual não vou desistir, este lado esquerdo tem de ser igual a x. Segundo este facto aqui, do qual não vou desistir, este lado direito tem de ser igual a zero. No entanto, acabo de encontrar uma contradição. Assumi que x não é igual a zero e agora estou a ser forçado a dizer que x é igual a zero. E não estou disposto a desistir destas ideias, de nenhuma destas ideias. Não vou desistir da ideia de que, ao definir o que significa dividir por zero, estou a definir o que significa dividir por algo, que então, se multiplicar por esse algo, deveria obter o meu número original. Além disso, não estou disposto a desistir da ideia de que algo vezes zero é zero. Então, de todas estas coisas, a única da qual posso abdicar é esta aqui. E diria, bem, acho que vai mesmo ficar indefinido. Toda esta contradição aconteceu porque tentei definir o que é x a dividir por zero. Muito bem. Esta foi uma situação em que x não é igual a zero. Então, e quando x é igual a zero? Vamos pensar nisto um bocadinho. Uma vez mais, vou tentar defini-lo. Então, vou assumir que zero a dividir por zero é igual a um número. Uma vez mais, vamos apenas dizer que é igual a k. Então, uma vez mais, vamos tentar usar a mesma lógica. Vamos escrever zero a dividir por zero é igual a k. Na verdade, é melhor utilizar um código de cores destes zeros. Este é um zero magenta. E este é um zero azul. Uma vez mais, não estou disposto a abdicar da ideia de que, se começar com o número x, divido-o por algo sobre o qual a divisão é definida e, em seguida, multiplico-o por esse algo e devo chegar novamente ao meu x original. Não posso abdicar desta ideia. Senão, não me parece uma boa definição para a divisão. Então, o que vou fazer é... Vou multiplicar o lado esquerdo por zero e, de acordo com esta propriedade, da qual não abdico, o lado esquerdo deverá ser simplificado para este zero magenta. Deverá ser simplificado para isto aqui. No entanto, qualquer coisa que eu faça de um lado da equação, de maneira a que a equação permaneça verdadeira, terei de fazer também do outro lado da equação. Estávamos a supor que estes eram iguais. Para que a igualdade se mantenha, tenho de fazer o mesmo do outro lado. Assim sendo, vou multiplicar também o lado direito por zero. À esquerda tenho zero, tenho este zero a magenta. À direita, podia apenas escrever o zero aqui. Mas não vou simplificar. Tenho k vezes zero. Bem, isto é o que temos aqui. Na verdade, isto não é uma contradição. Na verdade, isto é verdade para qualquer k. Esta é uma das minhas verdades matemáticas centrais, das quais não abdico. Isto é verdadeiro para qualquer k. Não é uma contradição. Mas o problema aqui é que eu queria chegar a um valor concreto de k. Gostaria de obter uma solução para k. Seria bom se k acabasse por ser zero, ou acabasse por ser um, ou menos um. No entanto, agora vejo que, dadas estas premissas, o k poderia ser um número qualquer. Não consigo determinar o que este k deveria ser. Poderia ser 10.000, poderia ser 75, poderia ser qualquer coisa. Isto é verdadeiro para qualquer k. É impossível determinar o que este k deveria ser. E é por isso que, depois de pensarem um pouco sobre isto, as pessoas dizem, bem, não sabemos qual será o resultado de zero a dividir por zero. Ou seja, não existe uma resposta consistente. Portanto, vamos chamar-lhe indefinido. Não existe uma boa resposta que pareça ser melhor do que qualquer outra resposta. No entanto, agora esta questão é de facto subtil. 1 a dividir por zero simplesmente não consegue definir-se. Levou a contradições diretas. Zero a dividir por zero poderia ser qualquer coisa. Não conseguimos determiná-lo. É por isso que, quando se atinge um nível mais avançado na matemática, e vocês vão ouvir isto frequentemente, caso frequentem um curso de cálculo, dizemos que zero a dividir por zero é uma interminação. Curioso isto. 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 Obrigado.